Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeozinho bastante curtinho, mas é um vídeo que eu tô fazendo com bastante carinho, bastante dedicação. Eu gosto muito de falar com vocês, inclusive nos meus vídeos que eu faço lá falando sobre o meu trabalho. Às vezes tem gente que me curte aqui, né? Os meus filhos, os meus colegas falam que eu falo muito, mas eu gosto muito de falar com as pessoas, gosto de dar algumas explicações, mas esse vídeo eu quero dizer para vocês aqui, que hoje eu não fui no trabalho, cortei madeira, às vezes amanhã também eu não vou, eu tô resolvendo alguns problemas aqui, porque se a gente não tirar um dia para resolver os problemas da gente, né? Pessoal, ir no médico, cuidar de algumas coisas, no tempo da saúde a gente acaba vai deixando para trás, vai acumulando e às vezes a gente vira bagunça. Mas eu quero agradecer também vocês pelo apoio, pelo carinho, obrigado, desejo tudo de bom para vocês. Eu tenho alguns amigos que já me seguem há muito tempo também, pessoal, que faz comentário, faz compartilhamento, like também, obrigado para todos. E também às vezes eu tô me sentindo um pouco preocupado, porque eu tô dando conta de acompanhar todos os amigos, por causa da minha correria de trabalho. Eu sou inscrito em vários canais, vários canais mesmo, então por isso que eu não dou conta. E também eu tenho muita gente inscrito, graças a Deus, são três mil, já é três mil e trabalhando já os quatro, tá? Os três mil e quatrocentos, pessoal, acredito que já tá os três mil e quatrocentos inscritos. Eu vou pedir para vocês aí que não é inscrito, continuar se inscrevendo no meu canal e compartilha os vídeos, tá gente? Compartilha os vídeos, me ajuda aí, porque a gente aqui tá, todos nós tá aí na plataforma do YouTube trabalhando para conseguir o nosso objetivo. A gente, eu entendo, né, que todos nós estamos trabalhando para conseguir alguma coisa na vida, uma renda a mais, para a família, para as condições melhores. Então, compartilhe, tá pessoal? Seus amigos, se não fosse que também se inscreva aí, deixa bastante like mesmo, senta o dedo mesmo, sem dó. Então, pessoal, hoje eu tô aqui, né, fui comprar uma mercadoria, eu tô montando uma mini mercearia aqui no meu bar, eu moro de sítio, porque aqui no meu bairro, pessoal, a gente não acha muitas coisas, você precisa de um fosco, você não acha, se a pessoa estiver morrendo e pedir uma vela, ela ainda não tem, eu não vou achar. Então, eu tô fazendo um investimentozinho aqui aos poucos, eu não tenho dinheiro, né, mas a gente vai fazendo isso em economia, que, para montar, essa mercearia já tá, tem bastante coisinha e devagarzinho, eu acredito que ele vai chegar lá. O que eu quero é, é ter um, uma merceariazinha para a gente manter o, o pessoal da, da, do bairro e então, pessoal, eu vou, vou tentar, né, vou tentar a sorte para ver se dá certo. E o que eu vendo aqui, pessoal, são pouquinha coisa, vou mostrar um tator, eu vendo doce, olha, doce, que tem esse outro doce aqui também, tá vendo, pessoal? Só um docezinho, para as crianças, aqui, chocolate, e tem outras coisas também, né, pessoal? E bastante Então, pessoal, também que tem paçoquinha, paçoquinha de amendoim, não sei se vocês gostam, né, eu gostei os outros, mas não falei o nome, tá, pessoal? É, aqui é de abóbora, né, eu acredito que seja de abóbora, não tem muitas coisas, essas coisas não, pessoal. Aqui, na verdade, é minhas filhas, é minha filha que cuida disso aqui, né? Eu acho que é trunfa, né, eu não sei o que que é isso, mas é doce, é o maior que não é, esse aqui é doce. É, eu tô repetindo, pessoal, porque eu não falei o nome, né, e o chocolate, chocolateinho, e tem umas coisas, tem umas coisas, pessoal, tem umas coisas, eu não vou virar a câmera, né, para mostrar, né, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu entendo que muitas pessoas, né, que vai entender que eu tô fazendo um vídeo diferenciado, mas o meu objetivo é falar, né, manter o meu, meu, a minha convivência, digamos assim, né, pessoal, com o meu público, com meus amigos aí, que me seguem, né, pra estar sempre falando com vocês, e... E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, deixa like, deixa bastante like, faz um comentário, gente, que gostou ou não, e se você também, né, não é inscrito no meu canal, se inscreva aí, e se você, pessoal, quer conseguir amigos, né, faz um comentário, aí, que todas as pessoas que curtem meus vídeos, eu vou lá ver se ele tem canal, também no YouTube, é, eu vou responder os comentários com o maior prazer, às vezes eu demoro um pouco mais, porque, pessoal, eu começo a falar e começo a explicar tudo direitinho, eu vivo numa luta, e eu trabalho lá no mato, e trabalho de segurança, também, tem muita gente que já me segue aí, já, a força desse aí, que esqueceu, mas, eu trabalho, aquilo ali que eu faço no meu mato, são uns bicos que eu faço, nas minhas horas que eu tô descansando, mas eu trabalho de segurança à noite, então, quando eu chego à noite, lá na firma, eu, é, que eu tiro um temposinho pra conversar, pra fazer uns comentários, curtir o vídeo dos amigos, então, por isso que, às vezes, muitas pessoas, é, passa batido, né, que é no caso que eu não consigo atender todo mundo, mas, vocês, é, eu tenho vocês todos aqui no meu coração, na minha mente, no meu pensamento, e no meu canal, e, e é isso aí, pessoal, valeu, fica todos com Deus.